Rogério Cruz, do Republicanos, vice de Maguito Vilela, do MDB, votou às 10 da manhã numa faculdade no setor Bueno. Ele estava acompanhado de Daniel Vilela e Gustavo Mendanha, também do MDB, prefeito reeleito de Aparecida de Goiânia. Em entrevista, Rogério falou sobre a campanha. Fizemos um trabalho propositivo, apresentamos às pessoas o plano de governo de Maguito Vilela. As pessoas aceitaram muito bem, é tanto que no primeiro turno nós passamos para o segundo, com quase 12 pontos acima do segundo colocado. E nós temos a certeza que o trabalho de segundo turno, por ter resposta positiva do primeiro, nós demos sequência a ele. Maguito Vilela está internado há pouco mais de um mês no hospital em São Paulo por complicações da Covid-19. Daniel Vilela falou sobre a recuperação do pai. Ele vem melhorando a cada dia. Essa é uma doença que o processo de recuperação é lento, mas que o paciente vai conquistando um resultado positivo a cada dia. E essa é a realidade do estado de saúde dele.